Curtindo pelo mundo veio até os Estados Unidos para mostrar para vocês como são os hotéis que pertencem a Donald Trump, o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Um passeio rápido pela propriedade dá algumas pistas sobre a personalidade do novo presidente americano. Em diversos locais você encontrará escrito em letras grandes e douradas o nome de quem é o dono do espaço. O luxo está por toda parte. Jardins floridos impecáveis, chafarizes e palmeiras gigantescas decoram as áreas externas do hotel. Os quartos são organizados em vilas. No capacho, o brasão da família Trump. No lounge lustre de cristal e mobília fina. No corredor, muito dourado, com carpete impecável e na parede, quadros com fotos da família. Os quartos são bem espaçosos, também decorados com vários detalhes em dourado, desde os espelhos, passando pelas luminárias e até mesmo nos detalhes que envolvem a cama. Na varanda, uma vista privilegiada para os jardins da propriedade e também para os campos de golfe que atraem jogadores de todo o país. No banheiro dos quartos, mais um lustre de cristal. Torneiras banhadas a ouro. E os produtos como sabonetes, xampus e condicionadores também levam o nome do presidente. E os produtos como sabonetes, xampus e condicionadores também levam o nome do presidente. E os produtos como sabonetes, xampus e condicionadores também levam o nome do presidente.